Fala pessoal, Thiago aqui de volta, hoje eu trago pra vocês aqui um COBE, uma luz contínua de LED pra gente poder nos iluminar, custo-benefício total, na minha opinião, é algo que pode ser relevante pra você desta marca aqui, Sokane, que eu já trago diversos produtos, diversas iluminações aqui no canal pra fazer review uma marca que tá sempre mandando produtos pra mim de origem chinesa e que eu acho que neste caso aqui é super custo-benefício já que o resultado, vou mostrar logo mais pra você, chegou até a me surpreender de verdade pessoal, tô falando aqui da Sokane X100B, um LED bicolor que tem aí um range de CCT de 2800K uma temperatura aí bem amarelada, até 10.000K, já até passa ali do branco, vai pra uma luz mais azulada você tem um range de CCT então bem grande presente nessa luz aqui índice CRI, 95 pontos, índice de TLCI, 96 pontos o que que significa? É uma luz que realmente tem qualidade pra filmar pessoas e objetos é uma luz que não vai atrapalhar aí nas suas filmagens aí, adicionando uma cor aí indesejada nas pessoas, nos objetos, naquilo que você tá filmando então ela é adequada, uma luz contínua adequada pra vídeos pessoal, acabamento e construção, o acabamento aqui todo ok, né? Ela é inteira de plástico, tá? como eu falei, é algo custo-benefício você não vai se impressionar com o acabamento e construção dessa iluminação aqui o legal é que ela é super silenciosa quando ligada, você praticamente aí não escuta o barulho da ventoinha ela tem uma ventoinha aqui interna mas eu diria que praticamente, ó, você não vai escutar o microfone não vai captar nada através dessa ventoinha aqui essa ventoinha aqui ela não vai passar ruído, por exemplo, pro seu microfone o que é legal também, ela tem nos dois lados dela capacidade de você colocar baterias NPF, né? essas baterias aqui que eu inclusive aconselho a você usar as baterias Wasabi essa bateria aqui, super boa, competente é uma marca que ela é bem famosa, inclusive não é falsa, é vendida lá na loja do Filmmaker se você estiver precisando de qualquer produto na loja do Filmmaker inclusive vou deixar aí o link na descrição e o cupom pra você ter desconto é uma bateria que vai resolver se você usar baterias NPF em cada lado aqui você vai poder utilizar sem precisar colocar na tomada a sua Soccane X100B e vai funcionar com até 80% de força dimerização de 0% a 100% você vai ter como mudar de 1% em 1% a intensidade da sua luz o que eu sempre falo que é importante pra ela trabalhar de acordo com a sua necessidade e não você ter que se adequar à intensidade pronta já de uma luz não, ela vai se adequar às suas necessidades com uma dimerização de 0% a 100% você dimerizando aí de 1% em 1% funcionamento dela muito simples aqui atrás dois botões pra você fazer esses ajustes, né? esses controles e dois nobezinhos no caso, né? pra você mexer e alguns botõezinhos aqui pra você selecionar entre o CCT os efeitos FX, ela tem poucos efeitos FX esses efeitos FX simulam aí situações da vida real ali como uma lâmpada falhando, uma TV um paparazzi, pessoas tirando foto aí de alguém você pode utilizar a seu favor mas o que realmente me surpreendeu dessa iluminação aqui realmente foi a qualidade dela de iluminação é que eu vou mostrar logo mais pra vocês pessoal, controle remoto não acompanha controle remoto você pode comprar, ele é vendido separadamente mas você tem controle através de um app eles disponibilizam aí um app pra você baixar e você vai ter total controle dela através do seu celular e você tem aí um controle total você vai conseguir fazer o que você quiser o que você poderia fazer nela você pode fazer no seu celular transformando ele então em um controle remoto para você não precisar colocar a sua mão nela se ela estiver distante de você e aí e aí e aí Deixa eu mostrar para vocês a qualidade de imagem Que eu consegui atingir em 5600K Que é o Daylight, é a luz que eu costumo filmar aqui Se comparado com a Rapture Lightstorm 300D Mark II Que é a que eu uso, eu estava usando em 16% A Soccane X100 bicolor, eu usei em 63% Mesmo assim, lógico, deu tranquilamente para eu fazer Essas imagens que eu mostro para vocês Lado a lado, se eu colocar somente o LUT original da Canon Para você ter uma ideia de cor, o que uma muda diferente para a outra Eu diria que a Rapture tem um lado mais esverdeado Puxa um pouco mais para o verde Os tons animais de verde E esta aqui puxa um pouco mais para o magenta Como diversas outras iluminações Isso é bom, isso é ruim? Eu não diria que é bom, que é ruim Você que decide qual você acha melhor Mas elas são facilmente igualadas Com uma pequena correção de cor ou um color grading Não vejo problema nenhum O importante é que você nota Que a luz tem qualidade para filmar pessoas e objetos Isso que eu acredito que é o mais importante Que as pessoas têm dúvida quando vão comprar Uma iluminação de LED contínua Esta aqui provou para mim que foi capaz Bom, videozinho rápido pessoal É isso aí, se você curte conteúdos como esse Se você gosta, se inscreve no canal Curta esse vídeo E até o próximo